Boa tarde, a quem ainda não conversei. Eu tentei conversar bastante com o pessoal nos corredores, que outra função do evento não é só o conhecimento, também é a rede, é a conversa com as pessoas. Eu vou falar sobre a usar a internacionalização no desenvolvimento, tanto de temas e plugins. Eu sou Gilberto Tavares, eu tenho o meu nick, meu apelido, Camaleão, então em vários serviços vocês vão me encontrar como Camaleão. Eu, desde criança, sou curioso, então eu gostava de saber como as coisas funcionavam. E, na adolescência, eu tive o primeiro contato com programação no comunicador Mirc, sou um pouquinho velho. Desenvolver chatboots, que hoje são um bem de sucesso, estão vindo a toda, já tinha no Mirc chatboots, então eu comecei programando lá. Aí, quando adulto, a minha paixão foi o desenvolvimento web, eu gostava de ver como funcionava por trás de um site, eu sabia que eu podia olhar o código fonte do site. Agora, o meu primeiro contrato com o WordPress foi em 2007, quando tinha um Okomon, um sistema de monitor de ocorrência e inventário, era feito em PHP, e eu achava que o código podia ser melhor. E eu queria transformar ele para um plugin para o WordPress, não cheguei a fazer isso por enquanto. Em 2016, eu me formei na Universidade Udés, que eu comecei há alguns anos antes, e durante a faculdade eu fiz estágio em uma empresa, que eu utilizei o Joomla. E eu fiquei feliz quando eu pude voltar para o WordPress, porque eu vi que o WordPress está, na minha observação, na minha opinião, anos à frente do Joomla. E, em 2013, eu comecei a usar profissionalmente o WordPress em uma agência de web próximo da cidade que eu fazia a faculdade. Lá na função, a minha função nem era para ser o WordPress, era para ser um framework interno, mas o WordPress me chamou com um imã, e eu comecei a colaborar com a equipe de desenvolvimento de sites institucionais e outros sistemas baseados em WordPress. E, atualmente, eu sou desenvolvedor na Envolve. Por que internacionalizar? Tem alguns prós e alguns contras. Os prós é que você tem um público muito maior, então, se você pensar no mundo, quanto percentual vai falar o nosso idioma, e quantos vão falar, pelo menos, o inglês como segunda língua, você vai atingir um público bem maior. Você pode publicar open source, não que você não possa publicar open source se não for internacional, mas é a mesma coisa, é o alcance de público, é a comunidade que vai poder te ajudar no desenvolvimento, e você vai poder publicar em marketplace, não apenas no repositório oficial do WordPress, mas você vai poder, não sei se alguns marketplaces exigem internacionalização, mas você vai conseguir atingir um público grande. de marketplace é importante, vocês vão estar pagando, eles vão querer que esteja no idioma deles, seja o espanhol, que seja o português, seja o inglês, o idioma do cliente da marketplace. A notoriedade é algo interessante, porque, como aqui, a Automatique foi falada na primeira palestra, é uma empresa que contrata do mundo inteiro, existem mais empresas dos Estados Unidos ou de outros países que contratam do mundo inteiro. Então, se você tiver um repositório, um plugin colocado em marketplace ou no próprio repositório oficial, vai ajudar no processo de seleção de você, você pode até ser contatado sem nem entrar no processo seletivo. Simplesmente porque um desenvolvedor dentro da empresa descobriu o seu plugin, comentou com o chefe lá, estão precisando de uma vaga, e acham que o desenvolvedor daquele plugin pode ser um profissional a se ter na empresa. A comunidade é algo interessante também, porque é isso, você está desenvolvendo algo open source e você está envolvido na comunidade, então você vai ter trocas de experiências com a comunidade, que também é bem interessante. Praticar idiomas. Às vezes você não tem o inglês fluente ou você não usa muito o inglês. Então, se você começar a desenvolver inglês, mesmo assim traduzir para o idioma nativo do seu cliente, ou fazer multi-sites, por alguns casos, você também vai melhorar você profissionalmente. E a previsão para o multi-idioma é que se o site não é atualmente, o cliente não quer o site multi-idioma, mas você tem tempo para encaixar, fazer o desenvolvimento em multi-idioma, se depois de uns dois meses você, agora eu vou atingir o mercado latino-americano, eu preciso que seja em espanhol também, e depois eu quero também que vai ser em inglês, mas por enquanto eu só quero espanhol. Você já está preparado, você não precisa voltar lá no código e alterar, só precisa colocar o pacote de idioma em espanhol. Agora, os contras são que a curva de aprendizagem é maior, então se você não desenvolveu ainda com multi-idioma, você vai ter que aprender como faz. Mais codificação, você vai ter que colocar um pouco mais de código para que ele funcione em multi-idioma. E o tempo adicional? O tempo adicional, na verdade, é o maior custo, porque realmente, em muitos casos no desenvolvimento de WordPress, o cliente vai pensar, o cliente e as agências, às vezes, acham, é simples, é rápido, eu tenho só uma semana para você fazer. E em uma semana não dá para fazer uma coisa bem estruturada, às vezes você tem que pular um pouco, fazer a internacionalização. O que eu recomendo, então? Se você não puder usar o inglês para depois fazer a tradução, comece usando algumas funções de internacionalização, que são úteis, mesmo escrevendo em português. O que é o I18N e o L10N? É internacionalização e localização. Vem da primeira letra e da última letra, e é a quantidade de caracteres que estão entre elas. Eu dividi os dois, não seja um consenso, tem tratamentos diferentes para isso, mas eu entendi que internacionalizado é o relacionado à escrita, ao idioma, aos formatos de data e hora, aos formatos de número e moeda, onde o país não é o foco. Então, porque pode atingir mais de um país. Tem mais países que usam o mesmo formato de data e hora, mais países que usam a mesma moeda. Então, é algo não relacionado diretamente ao país. Já o localizado é algo mais tratado à cultura. Digamos que seja o e-commerce, um dos patrocinadores, que eles queiram que atinja a emissão de nota fiscal. No Brasil, eles vão ter que fazer um processo específico para emitir nota fiscal no Brasil. Mas isso eles deixam a cargo de plugins, claro. Regionalismos. Regionalismo é algo que é específico daquela região. A direção do texto. Alguns países são na direção contrária, são da direita para a esquerda. O fuso horário. Então, o fuso horário, cada país tem o seu. Tem países que compartilham, mas, em geral, é assim que funciona. Onde o país é o foco. As vantagens... Desvantagens, já comentei. O inglês da codificação aos textos. Eu recomendo fortemente o inglês. Se vocês precisarem, eu vou fazer em português e depois eu vou traduzir para o inglês. Também funciona. Mas eu recomendo o inglês, porque você vai ter um... Seguir o padrão que o desenvolvimento de temas faz. No mundo inteiro. Então, começa ali a escrever o nome das funções em inglês, os slugs em inglês, as classes em inglês, até a documentação em inglês, as notações. Porque, por exemplo, se você se acostumar a usar o inglês, quando você precisar fazer uma pesquisa na internet ou buscar a documentação, ler uma documentação, você vai ver que aquele costume que você teve no inglês melhorou a sua leitura e você vai ter um melhor aproveitamento da documentação na internet e dos códigos que você encontrar na internet. Prepara para o mercado estrangeiro. Então, se surgir uma oportunidade de participar de um processo seletivo estrangeiro, você já vai estar à frente de alguns outros profissionais. Porque o código é para desenvolvedor, não é para o usuário. Então, o desenvolvedor, às vezes, tem que se forçar em ter um pouco do inglês, exatamente porque é um padrão da área. O inglês é um idioma bem forte no dia a dia do desenvolvedor. Traduzir a partir do inglês é mais fácil. Então, se você vai traduzir, por exemplo, digamos que por cargas d'água, o cara quer em alemão. Ah, porque o meu país de origem é alemão, eu quero atingir o público alemão também. Traduzir do português para o inglês, se você vai atingir, usar algo mais automatizado, como o Google Translate, você vai ver que a chance de errar é maior que se você traduzir direto do inglês para o alemão, por exemplo. Trechos de código. Então, se você está escrevendo em português seu código, a documentação, tudo, acontece de você se inspirar num código do stake overflow e querer pegar um ctrl-c, ctrl-v no seu código, mesmo que seja só uma inspiração pequenininha, vai ficar parte em inglês, parte em português. Então, isso vai despadronizar o seu código fonte. Então, practice your English. Isso se torna a prática do inglês. Você normalmente faz como? No código fonte lá, numa tag H1, você vai colocar settings page ou o texto que você precisar. Você vai substituir isso por uma função. Vai colocar um PHP no lugar e um padrão que é o underline, underline, que é o nome da função e vai passar como parâmetro qual que é o texto. Domínio de texto. É onde você vai especificar a tradução para onde que ela se encaixa. Normalmente, é o slug, pasta, é o nome do tema ali. Ele é usado no cabeçalho, como no caso ali, tem no cabeçalho aqui, text domain my tema, meu tema. Nas funções, para puxar as funções, você pode colocar como parâmetro aqui para especificar. Então, só vai traduzir quando for deste. E carregando tradução quando você for fazer a carga da tradução. O getText, ele é mais antigo do que o WordPress. Ele já vem lá do GNU. E ele funciona basicamente assim. É onde você tem o código PHP, vai gerar um template da tradução. Do template da tradução, vai gerar um objeto, uma tradução mesmo, que vai primeiro só ter o inglês, só vai ter o termo em inglês, e vai faltar o termo em português. Ele especifica também onde está localizado aquele texto. Então, nesse caso, está no arquivo dev.php na linha 15. E depois disso, depois que a tradução já está toda preenchida dentro do arquivo po, ele vai gerar um binário, que é o mo. Então, é um pomo. Mais conhecido como pomo. Das funções, além da básica, para dar eco, para imprimir, você estaria aqui e colocar underline, underline, e daí imprimir essa função. Você pode usar essa variante, que ela vai fazer o eco. Então, já vai imprimir. Para quem já desenvolveu com short tag, tem uma função que reduz esse uso do eco. Assim, você mantém o padrão do WordPress, que é a tag completa do PHP, mas também imprime de um jeito fácil o texto. Tem algo interessante também, que é a descrição. Porque você pode descrever que a mesma frase, a mesma palavra, sirva para substantivo ou para verbo. No inglês, é post post. Mas no português, quando for traduzir, por exemplo, vai ficar publicação e publicar. Não usar o domínio como variável. Porque se você vai usar uma ferramenta automatizada para puxar todos esses para dentro do arquivo pote, template de tradução, ele não vai conseguir encontrar isso. A tradução com variável. Caso você precise usar variável no seu texto, que normalmente se usa assim, eco, aspas duplas, para ele interpretar essa variável, e daí vai imprimir se a cidade é nome da cidade. Para fazer na tradução, a gente usa o printf ou o sprintf, caso não for feita a impressão direta. Você vai abrir a função sprintf, vai passar como um dos parâmetros o valor que será traduzido e como segundo parâmetro o valor da cidade que entrará substituindo esse percentual S aqui, que é o reservado, o placeholder. E para fazer a impressão direta, sim, é incorreto. Porque ele vai aparecer na tradução, mas ele vai aparecer na tradução já com o nome da cidade do último ali. vai fugir do que você espera. Então, assim é o jeito que funciona, é o jeito que resolve para fazer a tradução. Aqui ele já está passando o text domain, e aqui é uma anotação que se você está usando um PHP-CS com padrão WordPress, ele vai gritar que isso aqui precisa, porque se for um... Aqui ficaria até claro que esse é o nome da cidade. Mas para o tradutor, às vezes, é preciso ter uma informação. Então, nesse padrão aqui, você faz um comentário, vai colocar translator dois pontos, e você vai escrever o que o tradutor vai precisar para ajudar a fazer essa tradução. E o interessante é que quando for mais de um argumento, até em alguns casos, quando for um argumento só, usar os placeholders reordenáveis. Os placeholders reordenáveis, você acrescenta naquele formato de percentual S, a ordem do parâmetro e um cifrão. Então, o segundo aqui, vai pegar o segundo aqui. O primeiro aqui, vai pegar o primeiro aqui. O número indica a ordem que ele vai pegar aqui. E na descrição, aqui na nota, ele está especificando também o número que corresponde. Em algumas traduções, vai precisar alterar a ordem. mesmo se for no final, o placeholder é interessante. Às vezes, se você vai colocar avenida tal nome, e você usar uma tradução, em inglês, não vai ser avenida, vai ser outro termo. Então, às vezes, nos Estados Unidos, por exemplo, é rua tal, o nome da rua vem antes do termo rua. Então, às vezes, é interessante usar os parâmetros reordenáveis, inclusive, quando for um só. o formato de data e hora também é muito interessante. Porque você consegue trabalhar com, em vez de, na casa de milhar, colocar o ponto, fazer arredondamento, caso não tenha passado o parâmetro, colocar vírgula, quando for de duas casas decimais. O texto aqui, a tradução dos meses também, é interessante, que ele vai conseguir, se tiver um getTextOption aqui que vai pegar lá das suas configurações no WordPress, normalmente, se você usasse só o date sem o i18n, ele imprimir o mês em inglês. Mês, dia da semana em inglês. Usando o date e o i18n, ele já vai, o WordPress mesmo, já vai traduzir para o termo em português. E plural, também é algo muito interessante. Às vezes, a gente tem o plural e não está fazendo o inglês, mesmo assim, e é interessante, no português, tu usar os valores aqui em português, você vai conseguir fazer pluralização também, mesmo sem precisar usar internacionalização. Então, o comando é underline n, ou underline x, caso você tenha que fazer uma descrição de uma variante, ele vai passar como primeiro parâmetro o termo em singular, o segundo em plural, vai passar a quantagem, o valor, então, quando for um, vai imprimir um comentário, quando for dois ou mais, vai imprimir o número de comentários. Inclusive, aí aqui, ele vai fazer placeholder, e vai jogar o valor formatado ainda, para dentro do texto. quando for um só, você pode colocar um item, ou mesmo se na tradução tiver por padrão percentual comentário, você pode, na tradução, alterar para um comentário, caso você prefira. marcação HTML, foi falado aí dos escapes, então, é possível também misturar a tradução com o escape HTML, para não precisar colocar função dentro de função, tanto para HTML, quanto para atributo. e são necessárias para a tradução, principalmente, que se você vai atingir um público que vai precisar traduzir, que não seja você, boas práticas do inglês padrão, sem gíria, sem abreviação, usar sentenças inteiras, porque, às vezes, a ordem no inglês ou no português é diferente de qualquer outro idioma. Quebrar em parágrafos, então, não fazer textos muito grandes ali na tradução, pequenos parágrafos para traduzir, e lembrar também que, junto com a tradução, tem que pensar onde essa tradução vai entrar, porque pode, na tradução, ele dobrar de tamanho. Não usar marcação em comum, só usar tag HTML caso precise, se for comum. Não deixar o URL no texto, a não ser que você realmente precisa traduzir aquela URL, dependendo do país, vai ser uma tradução diferente, ou separar, então, a URL em outro caso. E o que eu comentei, que mesmo quando o placeholder for no fim, tem que pensar nisso também, na possibilidade. Aqui, é uma opção bem legal, para quem usa JavaScript, você pode traduzir JavaScript ou colocar qualquer parâmetro, no caso, se você queira colocar uma URL, dá para colocar também, que é o localizeScript. Então, você vai primeiro registrar o script com alguma ID, vai traduzir essa script com o ID, e por último, você vai fazer o enfileiramento dela. Aí, quando você for fazer um script em line, você consegue pegar o objeto que você passou aqui em cima e o valor. O objeto que passou aqui, o object name, translator aqui, o array, e vai conseguir pegar esse valor. A geração do template, então, se você tem o código lá, você não precisa fazer aquele arquivo manualmente, você pode usar as ferramentas do i18n do WordPress, ou o WPCLI, você pode instalar um package no WPCLI e fazer a geração, vai colocar qual é os arquivos, está na mesma pasta aqui, e qual é o destino desse pote, ou pode usar a tarefa grande após configurado. O scaffolding do plugin, ele já tem a tarefa configuradinha. Esse aqui é o PoEdit, o PoEdit é um arquivo que você pode, é um programa que pode auxiliar na tradução, então, você vai abrir o arquivo, vai gerar um arquivo Po, e vai poder usar como base o pote, e vai realmente alimentar tudo aqui, e nesse campo você vai colocar qual é a tradução, vai mostrar de um lado o valor de ser traduzido, aqui a tradução. As notas para os tradutores também aparecem, você tem sugestões de tradução, ele está disponível para Windows, Mac e Linux, ele é recomendado pelo WordPress, inclusive. Para carregar o tema, você pode carregar automaticamente, se estiver na pasta do plugin, com o text domain e o idioma, ou então, você pode, dentro do tema, puxar com uma função, ou então, dentro do plugin, também puxar com uma função. aqui os meus contatos, é camaleão em quase tudo quanto é lugar, tem inclusive meu telefone, celular, não tem problema, pode me entrar em contato com o celular, Instagram, Twitter, Skype, GitHub, Gist, Telegram, WhatsApp, eu estou em tudo quanto é lugar, diferente do que o Cristian recomendou, eu sou bem promíscuo na internet, tá? Mas, mas, eu não, eu não me exponho demais, mas estou lá, se vocês quiserem me contactar, como disse o Pitol, eu também aceito amigo, não tem problema, tá? Alguma pergunta? Se precisarem do slide, está aqui, podem anotar essa URL, vocês acessam os slides. Pergunta, cara, primeiramente, elogiado a apresentação, gostei bastante, porque, eu uso bastante um plugin de recorrência da Vindy, e o plugin deles não tem tradução, e pô, eu estava sempre me ferrando para poder traduzir alguns termos, e são termos simples, meios, parcelas, as vezes que a gente usa no e-commerce, só que, eu sempre fico com a dúvida, quando eu uso o PoEdit para traduzir, depois que ele traduz, ele gera então esses arquivos, .poe, .mo, eu devo subir, então, sempre esses dois arquivos para o servidor, depois que eu termino essas traduções, porque no plugin, está só o .pot, nunca está .po, nem .mo. É, o .pot, ele é o arquivo base que ele gera a partir da leitura do código. Então, quando você gera um arquivo novo no PoEdit, ele vai já te oferecer para você selecionar qual que é o arquivo template. É interessante manter também o arquivo .po lá, porque você pode, daqui a um tempo, outra pessoa pode necessitar continuar a tradução. E como o arquivo .mo é binário, ele não vai conseguir fazer em cima do arquivo .mo. O que acontece muitas vezes é que você também, é bom saber a internacionalização por isso. Ah, eu comprei um plugin e não tem internacionalização, como fazer? Ah, eu comprei um plugin que não tem nem o .pot, como é que eu faço? Mas ele usou lá os parâmetros. Então, você pode, você gerar mesmo de um plugin e fazer essa tradução. Às vezes não tem a tradução lá no WordPress.com, no Translate lá, então às vezes precisa resolver. Não os plugins principais, o Commerce e Jetpack, que já vem por padrão essas traduções. Boa tarde, tudo bem? Então, eu já comprei alguns plugins que não tinha a tradução, não foi feito para ter a tradução. E era necessário no site ter a tradução. Nesses casos, algumas formas que já foram utilizadas lá na empresa, o pessoal de repente vai dar uma risada aí. Dentro do próprio código? É, não, deixou intacto o plugin, pelo menos isso, mas daí usou ali um jQuery para JavaScript para substituir lá depois no final. Então, existe uma outra prática melhor para fazer isso nesses casos? Olha, na verdade, é por isso que eu decidi fazer essas palestras. Exatamente porque eu vejo que tem casos que não faz. Se não faz, realmente você vai ter que usar qualquer outra função. Vai ter que usar um JavaScript para fazer isso, mas se ele já foi desenvolvido com esse código, mesmo se não tiver o pot, você pode gerar, ou o que acontece na maior parte das vezes é realmente ter o POT. O POT está lá, então você só precisa gerar a sua tradução. Então, realmente, já aconteceu casos que tinha lá, mas o cara usou um plugin, também tem plugin que às vezes faz tradução, mas às vezes para o plugin encontrar ali é um pouco mais complicado se ele usar esse padrão. O que eu recomendo é buscar informações às vezes de algum plugin, cuidar para não instalar qualquer plugin que vai ter problema de brecha de segurança, vai ter problema de não atender a sua necessidade, vai ter problema de compatibilidade, então tem que cuidar. O que eu recomendo é ter uma caixa de ferramenta de alguns plugins que vocês confiam e lembrar que tive problema com tal plugin e cuidar para não utilizar. Igual, tem plugin que faz uma funcionalidade de tentativas de login ali. O próprio Jetpack já tem um flag que você clica e não precisa instalar mais um plugin. Jetpack, por mais que é um patrocinador, mas eu gosto muito, passei a utilizar há um tempo atrás, então tem bastante funcionalidade legal. Às vezes procurar uma solução que é mais reconhecida vai impedir de você pegar um plugin que vai te dar dor de cabeça. Pode falar. Que honra ser perguntado pelo Viking. É uma pergunta e um comentário, é melhor fazer o comentário antes. Caso vocês usem algum plugin que esteja no repositório oficial e ele não esteja traduzido ainda para português, translate.wordpress.org. É só criar uma conta dentro do wordpress.org e vocês vão poder ajudar, fazer toda essa tradução e ajudar o resto da comunidade a ter aquele plugin já traduzido. Então, não traduza um plugin que seja no repositório e guarde só para você. Se você fizer isso, você vai ter pesadelos e a fada do dente não vai te dar uma moeda depois. Não sei. Então, sempre traduzam no translate.wordpress.org. E a pergunta que eu ia fazer é você indica o locutranslate para traduzir ao invés do poedit que ele traduz direto do site e já cria o .mo dentro do servidor. Você não tem que ter o trabalho de subir por ftp e tudo. Então, eu nunca usei alguma função que não fosse essa. Eu estou restrito a esse uso. Mas, realmente, o WordPress tem valorizado o sistema de tradução. Então, agora, ele está lá na pasta, ele já carrega automaticamente. Está lá no translate.wordpress.org ele já vai fazer a instalação. A última versão veio com essas funcionalidades. Então, só se você tiver com o WordPress um pouco mais antigo. Então, realmente, é interessante você ver que eu instalei um plugin, ele está traduzido, mas tem alguns termos que estão faltando. Então, se você aceitar acessar lá o translate.wordpress.org ele vai mostrar, você pesquisa o plugin, ele vai mostrar que ele só está com 90% das traduções e você pode colaborar com o resto. Open Source é isso que é legal. Realmente, essa função do Google Translate, aqui, na verdade, eu trabalho um pouco mais com o software fechado, eu não publico tanto, então, realmente, eu não cheguei a utilizar essa funcionalidade. Às vezes, o plugin não tem a tradução nem em português, não foi iniciado, você pode contatar o autor do plugin e pedir para ser incluído como um tradutor do plugin. E aí, vocês vão passar a fazer parte disso aí também. É outra forma de colaborar nessa tradução. e tem mais gente que faz tradução continuamente, tem um grupo no Slack onde se ensina as práticas de tradução que a gente usa na comunidade. Não sei se tu chegou a mencionar isso ou não, porque eu cheguei tarde na palestra, mas dá várias dicas de como a gente usa a tradução para nós, para o português do Brasil. Eu acho bem interessante seguir padrões, eu acho muito interessante seguir padrões, conhecer os padrões, tanto de código quanto de tradução. Então, o que eu normalmente faço para aprender padrões? Não só em documentação, eu olho os consagrados. Normalmente, os consagrados estão seguindo bons padrões, se eles chegaram tão longe, o e-commerce, também dos patrocinadores, é um... até eu fico feliz que a Automeric adquiriu, porque realmente eles faziam algo muito bem feito, e o que eles faziam bem feito, a própria WordPress.com e .org, tenho certeza que está trazendo para dentro deles, e eles estão se melhorando junto. E eu, como um bom fã, tenho melhorado também por eles existirem. Então, eu acho que bons padrões, seja de texto, de escrita, de código, seja do que for, é bom seguir. Então, se você vê que, por mais que você, o inglês, ele vai colocar todas as primeiras letras em letra maiúscula, mas você sabe que no português isso não acontece, então ponha só a primeira da frase. Às vezes, o setting pages ali, no inglês, vai vir muito com settings page, mas no português, você vai ver que a maioria das pessoas, a maioria das pessoas, página de configuração, com D minúsculo e configuração minúsculo. Então, tente ver como é que está sendo feito e tente manter o padrão que os grandes estão usando. Nós temos o glossário para esse tipo de coisa, como se está produzindo post ou artigo, a gente, por seguir o que tem no glossário, fica mais fácil daí. A documentação do WordPress é bem vasta. Eu já usava isso, mas eu usei bastante o WordPress, a nova que eles estão fazendo lá, os handbooks, para atualizar ela, para ver como é que o WordPress está ensinando e como é que o padrão que ele está seguindo. por mais que é algo que eu uso, eu pensei assim, não vou fazer da minha cabeça, vou fazer seguindo algo que o WordPress recomenda. Então, está tudo lá a documentação, no slide tem os links ali para vocês seguirem, podem anotar aí, é o mesmo slide que está lá, então tem os links para vocês se ampliarem, realmente a documentação vai estar em inglês. Mais alguma pergunta? Vamos começar a última palestra, que eu estou ansioso. Login Territory. Obrigado, gente.